A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Ah, eu queria ser o que pude, Julita Julita, o que foi que aconteceu, hein, Julita? Ai, que desgraça, Marta, uma grande desgraça Santo Deus, assim você me assusta Ela ia justamente contar o que houve quando você chegou, Tindita Pois vamos nos sentar para ouvir o que você tem a nos contar, Julita Afinal de contas, você me parece muito abalada Com os olhos vermelhos de tanto chorar? O que foi que aconteceu? Foi o Osmar Um bebê doce outra vez? Tindita, não fale assim Eu não sei porquê, se é verdade mesmo Osmar é um pau d'água inveterado Só porque é rico, acha que não pode ser deixado de bêbado, é? Se fosse meu marido ou o seu É, Tindita tem razão, Cadinha Osmar tornou-se embriagar Foi uma briga terrível Dissemos coisas horrorosas um ao outro Outra briga? Mas como começou? Eu não estava em casa Fui a uma reunião e me atrasei um pouco Quando cheguei já encontrei o Osmar com uma garrafa de uísque na mão e muito bêbado Mal entrei em casa Ah, finalmente a princesa encontrou o rumo de casa É, eu me atrasei um pouco Um pouco, não, senhora A senhora se atrasou muito Isso não são horas de uma mulher casada tomar o caminho de casa Já passa das unhas Ah, um dia não são dias Você bebeu demais e está querendo briga Olha a menina chorando Desde cedo que é isso Um inferno Eu não entendo nada de criança Mas a ama A ama não está Se você esqueceu que hoje é dia de folga dos criados A ama também tem direito a um dia de descanso, entendeu? É mesmo, eu me esqueci O que não é de espantar Você se esquece de tudo Já se esqueceu até de que é uma mulher casada Que tem marido e filha Ah, não me aborreça, Osmar Vá, vá cozinhar a sua bebideira que é melhor, sabe? É, quer dizer Saia da minha frente que eu vou ver a menina Tadinho, o que é isso, filhinha? Pronto, mamãe já está aqui Ah, veja só, toda molhada Que sujeira, meu Deus Mamãe já vai trocar a fralda e limpar você todinha, tá? Tá bem, tá bom Você tem razão de estar zangada Coitadinha Agora fala como se a criança pudesse entender Coitadinha, coitadinha mesmo Uma filha sem mãe Olha, você, eu acho bom que não me apoquem de juízo, Osmar Eu estou cuidando da menina Muito bonito Veja como está esta grança Toda suja, molhada Isso já deve ter sido muito tempo Eu sei bem que podia ter trocado a fralda de lidinha Eu lá entendo destas coisas Para isso eu tenho uma mulher Ah, você e seu senso de superioridade Um homem não pode fazer nada em casa, não é? É só encher a cara feito um bêbado qualquer Olha, um bêbado com o meu dinheiro Não tem que dar satisfação a ninguém Veja só como está esta criança Em tempo de ficar doente Deixa a menina em cima da cama Não deixo coisa de uma Rouba a criança Toda suja, molhada Em tempo de pegar uma pneumonia Ou coisa pior Deixe ver a menina, seu bêbado Eu não deixo A filha é minha também Larga meu braço Dá-me daqui Dulita, largue meu braço Salte meu braço, que diabo? Me dê a menina, bêbado Não dou E veja lá como fala comigo Sua irresponsável Escute aqui, Osmar Trate de me entregar a essa criança Antes que eu perca a paciência Ah, é? Pois agora mesmo que eu não lhe entrego a menina Aliás, vou levar lidinha para o lugar Onde tome conta dela feito gente Você não tem moral de competência para ter uma pique Volte aqui, Osmar Olha aqui, Osmar Olha aqui Olha aqui, mudança Minha mulher, do diabo Larga meu braço Me dá, menina Me dá Vou levar ela para o lugar Me entrega essa criança Eu não respondo por mim, seu bêbado Bêbado? Bêbado? Eu já lhe mostro quem é o bêbado Cuidado O que você fez? O que você fez? Veja Caiu por cima da menina Levante-se Levante-se, seu idiota Quero matar a menina Levante-se Eu... Eu não tive intenção Eu... Veja a pedra da pobrezinha Eu preciso chamar o médico imediatamente Para o socorro Oh, meu Deus Se minha filha morrer Ela está com uma casa maldita Levamos Lidinha ao pronto-socorro A perna A perninha de minha filha Estava partida em dois lugares Ela... Ela está toda engessada O médico disse que pode crescer com defeito Pobre filhinha Mas isso é terrível E Osmar, onde está? Eu não sei Saiu de casa e até agora não voltou Por mim, para... Pode ir para o inferno e não voltar nunca mais Desgraçado Aleijou a própria filha Maldito seja Mil vezes maldito Eu nunca mais volto a viver em companhia daquele bêbado Nunca mais Bom, foi o que aconteceu, né? Você foi operada várias vezes Mas uma perna ficou mais curta do que a outra E... e papai, mamãe Eles... eles se separaram? Não Continuaram vivendo sob o mesmo teto Mas... Julita não perdia uma oportunidade De acusar Osmar pelo que aconteceu com você Por fim, nossa irmã teve uma pneumonia muito forte E não resistiu Você estava com três anos de idade Osmar contratou uma boa babá E começou a viajar Suas ausências eram cada vez maiores Até que, por fim Mandou você para aquele colégio de freiras em Minas E foi para a Europa de vez E só agora, quando já se sentia à beira da morte, né? Foi que começou a morrer de amores por você E mandou buscá-la no colégio O diabo, depois de velho, vira santo Ah, querida, não fale assim É, claro que eu falo Só porque morreu Osmar não... Não vai ficar bonzinho, né? Não virou bonzinho Ele só se lembrou que tinha uma filha De que tinha família Quando viu a morte de perto E queria cuidados Se não fosse isso, ainda estaria batendo pernas Lá pelo estrangeiro Onde Bico é o que o seu pai sempre foi, Lidinha Eu... Eu gostava muito dele Foi uma pena ele ter morrido logo agora Estou casada Poderíamos dar um lar a ele E mais tarde, netos Papai seria feliz em nossa companhia É, mas Deus que é justo Achou que ele não merecia tanta felicidade E tratou de levá-lo Ah, também já é demais, Titita Você parece um bicho Não sabe respeitar as situações Osmar acabou de ser enterrado e... Cadinha tem razão, Titita Modere um pouco o seu óleo E você fecha a matraca Ninguém o chamou na conversa Você não tem autoridade Nem para espantar um gato Quanto mais para me censurar Ah, era o que faltava Olha, Titita A paciência humana também tem limites Um dia eu perco a cabeça E o que é que você faz? Ah, se fazendo de tolo, é? Olhe-se no seu lugar Recolhe-se a sua insignificância Não se atreva a alterar a voz pra mim Eu lhe parto essa cara inútil em mil pedaços Por favor, tia Marta Respeite ao menos a mesa E você também não se meta Bento-me sim Você acaba com essa exibição de mau gênio Ou eu convido a deixar a mesa O quê? Olha, você está ouvindo, Cadinha Ouvi o que o seu filho disse Ouvi perfeitamente E acendo embaixo Mas isso nem se comenta Desaforo Essa casa não é de vocês A casa é de Lidia E só ela pode dar ordens Ou ela ou eu Se a senhora teimar em continuar vociferando contra o senhor Osmar Eu a convidarei a deixar não só a mesa Como também esta casa, viu? O quê? Seu moleque audacioso Quem você pensa que é? Que dia... Cala a boca! Marcos é meu marido E tem tanta autoridade aqui quanto eu O quê? Você também me escorraça? Ai, eu nunca pensei que minha sobrinha É sangue do meu sangue É demais, é demais pra mim Eu nunca pensei, nunca Que engravidão Titita, o que é que você tem? Espere por mim Hum, os dois se entendem Tão bom um quanto o outro É, mas para que tais cenas não se repitam Vamos logo tomar uma atitude Uma atitude? O que é que você pensa fazer? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Eu vou convidar Dona Marta e o Sr. Saulo A se retirarem desta casa Mas não pode? Por que não? Bom, segundo a vontade de Tio Osmar Vontade essa que deve estar explícita no testamento Todos nós devemos continuar morando nesta casa Como se fôssemos uma família feliz O quê? É verdade isso, Lídia? Eu não sei Só vamos ficar sabendo desses detalhes Quando o Dr. Ismael abrir o testamento Até lá tudo são conjecturas Osmar nos disse que era essa a sua vontade É, quer dizer que teremos que esperar a leitura do testamento Para dar ordem de mudança àqueles dois Eu acho bom que todos nós façamos um pacto de não agressão Para que possamos conviver em paz até a leitura do testamento Bom, eu não tenho nada contra você Eu sou a mãe, João Paulo Obrigada, meu filho Eu sei que você é um ótimo rapaz Que estiver estipulado no testamento de Tio Osmar Deve ser obedecido Claro que vai ser obedecido Eu não iria contra as últimas vontades de papai Vamos dar uma volta, Marcos Eu estou me sentindo abafada aqui dentro Vamos, seu bem Vamos dar um passeio de carro Vem Com licença Marcos parece gostar muito da prima, não é, mamãe? Natural Lídia é muito rica Você está ficando igualzinha a Tia Mata, mamãe Eu não confio nessas paixões avassaladoras de última hora Entre um João Ninguém e uma moça rica como Lídia João Ninguém? Mas Marcos é rico Diz que tem bens de família Ele pode dizer o que quiser Eu é que não acredito Sou como São Tomé Quero ver pra crer Bom, eu vou mandar tirar a mesa Você vai sair? Ainda não sei Por enquanto estarei fora pelo jardim Se sair, espero que não volte às tantas Amanhã é dia de estudo Quem está aí? Sou eu Acabei o meu serviço Em vez de subir para o meu quarto Eu resolvi dar uma volta pelo jardim Está muito bonita com esse vestido Vestido dos bons tempos Agora eu preciso economizar E não posso comprar certas coisas Que tal se fôssemos dar umas voltas? Quer dizer, sair? Nós dois juntos? E acha que fica bem? Ninguém precisa saber Vamos a um barzinho aqui por perto Tomamos alguma coisa e levamos um papo Vamos? Não me tente, senhor Decida-se logo antes que apareça alguém Vamos? Pois bem, vamos Ótimo Longe de olhares indiscretos e maldosos Poderemos nos entender muito bem Nos entender? É Quem sabe? Vamos sim O que tem você, querida? Eu estou confusa A história de Tia Marta Confere com o que seu pai nos contou naquele dia Só que Dona Marta, como o gênio que tem Carregou mais nas tintas, não? Papai e mamãe não foram felizes E tem mais uma coisa Que, meu bem? Nenhum dos dois sentiu grande amizade por mim Ora, Lídia Papai alegava que a minha presença ao seu lado Lhe causava remorsos Para fugir ao remorso Ele me isolou naquele colégio lá no fim do mundo Sem se importar em saber se eu era feliz ou não É As pessoas poderosas Tem lá os seus meios de fugir aos infortunos Quanto a sua mãe Não me amava Tanto quanto queria fazer crer Que eu me lembre Ela era impaciente e muito rigorosa comigo Eu vivia sempre de castigo Ou entregue à ama Fechada num quarto Enquanto mamãe atendia a seus compromissos sociais Nenhum dos dois me amava É triste a gente se sentir rejeitada, Marcos É muito triste É, mas tudo isso passou Nós estamos casados E hei de fazer de você a mulher mais feliz do mundo Vai mesmo? Você duvida? Pensei que confiasse mais em mim Desculpe, Marcos Desculpe Claro, eu confio em você Isso Assim é que deve ser Vamos parar em algum bar para tomar qualquer coisa? Não, você quem sabe Eu queria apenas sair um pouco lá de casa O ambiente estava pesado e opressivo É, suas tias são duas pessoas ambiciosas Que não vem a hora de pôr as mãos na herança de seu pai Por isso ficam assim tão agressivos No entanto, elas vão ter uma surpresa Surpresa? Surpresa Alguma coisa que diga respeito ao testamento do seu pai? Lidinha, você sabe de alguma coisa? Não, não Não, eu não sei de nada, Marcos Mas você falou de surpresa É que eu planejo me afastar daquela casa Para não continuar convivendo com elas Isso se você estiver de acordo, é claro Mas claro que eu estou de pleno acordo Bem, mas para onde iremos? Você tem outra propriedade? Não sei Papai nunca me falou Mas você certamente tem, não é? Eu? Claro Você sempre me disse que seus pais têm muitas terras Muitas casas, prédios de apartamentos e tudo mais Talvez possamos ir para uma das muitas propriedades de sua família É, 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 talvez, talvez Bom, mas isso a gente vê mais tarde, não é? Por enquanto devemos continuar na casa de seu pai Bom, pelo menos até a leitura do testamento Ah, olha aquele barzinho ali Vamos parar Só que, meu bem Agora, vamos tomar um drink Eu creio que lá dentro é melhor Você é quem sabe Aqui está bem? Está, está ótimo Eu vou tomar um whisky E você? Apenas um suco de frutas Um suco de morango Ah, deve ter O garçom Garçom Um whisky para mim Só com gelo E um suco de morango para ela Perfeitamente É um barzinho bastante agradável A meia-luz A música é suave Romântico Ah, você vai ver como nós dois vamos nos divertir juntos Iremos a todos os lugares da moda Mas, 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 olha Vejam quem eu encontro Esse mundo é muito pequeno Não é mesmo? O senhor, doutor Fontoura É eu mesmo, Marcos E eu que vejo esta é a moça com quem você se casou, né? É, é Essa é Lídia, minha mulher Ah, pois não Muito prazer, minha senhora Eu e seu marido nos conhecemos Em circunstâncias muito especiais Posso me sentar? Porque eu gostaria de contar a sua esposa As coisas porque passamos juntos, Marcos Com licença Muitas histórias se cruzam nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar